Olá, aqui é o Tito, mais um vídeo, mais uma vez um Guia do AZ. Hoje eu vou falar da Morgana Lefei, ela é o novo God, o mais novo God do Smite, né? Eu sei que não tá na ordem, mas como ela é no M e ela lançou agora, vai ter que ser agora, que ela vai ser o Guia. Então, a passiva dela, cada uma das habilidades dela coloca uma marca aqui na passiva dela, que ela vai ganhando poder. Ela ganha 2 de poder, mais 0.4 por nível pra cada símbolo que você tem aqui. Então, a minha 1 tem 3 etapas, então são 3 símbolos na minha 1, 1 na minha 2 e 1 na minha 3. Então, tem 5 no total aqui. Então, eu vou colocando símbolos nos inimigos e pego pra mim. Quando eu pego 5 símbolos, eu vou consumir essas marcas, vou ganhar o dobro de poder mágico que a passiva dela concede, e eu vou reduzir o cooldown da minha ultimate em 10 segundos. Então, é uma passiva bem boa, você ganha poder de graça, né? Você vai mandando skill no deus inimigo e vai ganhando a sua passiva. Então, basicamente é isso. Agora, cada uma das suas skills, elas aplicam uma marca não só pra minha passiva, mas como no deus inimigo também. Então, bora mostrar aqui um pouquinho da número 1 dela. A 1 dela tem 3 etapas, né? Não é etapas, você tem 3 castings diferentes. Você pode clicar... Quando você clicar 1, aparecem aqui duas novas habilidades, né? Que é a 1 dela com outras cores. Se você clicar 1 de novo, ela vai mandar 2 pulsos, que vai dar... Se o inimigo tomar o segundo hit, ele vai tomar um Fear. Nossa, aqui novamente. E ele fica marcado também, ó. Essa aqui é a marca da primeira skill. Da primeira skill, da primeira skill, né? A primeira habilidade, da primeira habilidade. É... Eu tô com o cooldown reduzido? Tô nada, deixa eu reduzir o cooldown. Um segundinho aqui. É uma mini Ud2 Rumbats, é, exatamente. É uma mini da mini Ud2 Rumbats. Se ele tomar só o dano lateral, ele vai tomar só um dano. Então, o efeito extra que tem nessa skill, ela vem dessa aura secundária aqui. A primária é só um dano. E a secundária é o Fear que vai dar. Então, essa é a primeira skill. A primeira da primeira skill. Agora, vamos pra segunda da primeira skill. Você vai mandar... Dois danos também. E vai causar uma área de Slow aqui. E quem passar vai estar mais lento em 40%, se eu não me engano, né? Não é? 35%. Então... Um Slowzinho e vai aplicar outra marca. Pode ver que ficou marcadinho aqui o Odin. Consumir mais uma marca, tem mais uma parte da minha passiva. E, se eu usar a número 3, eu vou ganhar um decoy que segue o inimigo. Dando básico nele de longe. Então, quantos inimigos eu acertar, vai ser o número de decoy que vão aparecer. Antes que perguntem, item de ataque speed, pelo que eu vi, não aplica nessa skill. Então, ela somente vai ser um decoy que vai seguir o inimigo dentro do básico. O decoy em si não é muito útil. Ele só é mais pra encher o saco do inimigo, né? Porque, tipo, de verdade, a skill não é tão útil. Ó, pode ver que a marquinha no deus inimigo, ela soma depois de um tempo, tá? Isso aqui é pra mostrar sobre a ultimate dela depois. Número 2. Nesse pinto do Minecraft aqui, quadradão, você vai mandar dois danos. Você vai invocar um dragão que vai dar um knock-up em todo mundo que tá nessa área do quadrado primeiro. E depois ele vai ir pra frente e vai empurrar. Então, primeiramente, ele levanta. Depois ele empurra. Ela é uma skill mais de auto-peel, porque se algum jungle, algum god melee chegar perto de você, você clica isso e empurra ele pra longe. Ela, de longe, ela é muito foda de acertar, porque, né, ela tem um tempo meio longo de carga pra você conseguir acertar a skill. Então, o melhor possível é quando tiver alguém em cima de você e você mandar essa skill. Dois danos, né? O dano primário e o dano secundário. O primário só levanta, o secundário ele empurra. Próxima skill é a número 3. Ela vai mandar essa bolinha que pega fogo e ela vai grudar no inimigo, caso acerte. E pode ver que ele dá uma dano por tique. Caso o inimigo use uma skill de escape dela, ele vai tomar um dano extra. E se eu der básicos enquanto o cara tá pegando fogo, enquanto o cara tá pegando fogo, eu vou prolongar a duração desse dano por tique. Então, vai até quantos segundos? Não sei quantos segundos que vai. Ele dura 4 segundos e eu consigo estender... Não fala aqui? Eu acho que não fala o tempo que eu consigo estender. E, outro detalhe, enquanto essa 3 tá ativa, enquanto eu mando a 3 eu ganho um buff de move speed. De 16% até 24%. O bagulho é que essa skill aqui não tem que acertar pra ganhar esse move speed, tá? Você pode só mandar que você vai ganhar move speed. E ela não atravessa a parede. Ela é tipo a 1 da Hell. Se ela encostar na parede, ela explode instantânea. E ela também deixa uma marca do inimigo. Pode ver aqui que eu consumi as marcas, né? Porque eu cheguei no 10. Eu vou marcar o Odin com todas as marcas. E vai ativar a minha passiva. Que vai durar 10 segundos do buff dobrado de poder. Agora, a minha ultimate, ela tem 2 etapas também. Primeiramente, você vai sugar o inimigo. Você pode sugar inimigos que estão com as suas marcas, as suas runas, né? Primeiro, eu vou mostrar ultando sem nenhum inimigo. Tá perto de mim. Eu vou ultar. Não causa dano na hora que suga. E eu posso dar 3 espadadas que vão atravessar o inimigo. Caso eu ult em alguém que tá com as marcas, eu vou estar sugando essas marcas dele. Que vai fazer com que a minha skill dê mais dano. E além de dar dano, essa skill vai curar a Morgana, né? Ela vai curar 15% do HP que tá faltando dela. Então, se você tiver com menos HP, você vai curar mais do que você tiver com o HP, né? Você não vai conseguir se curar inteiro. Então, vou mostrar aqui. De novo. Eu ulto nele. Eu sugo as marquinhas que estão dando. E a minha ultimate ficou maior, né? Ela ficou grandona lateralmente. Essa ultimate, ela atravessa qualquer tipo de estrutura e qualquer tipo de parede. E a Morgana, ela fica livre pra se movimentar em qualquer direção enquanto tá ultada. Ela não perde movimento andando pra trás, vem pra frente e vem pro lado. Você fica rapidona em qualquer movimentação. Então, é isso. A Morgana é o mais novo god. Ela tá meio que muito forte pra mim. O cooldown dela é muito baixo. Porém, ela é bem divertida de jogar. E bora mostrar a gameplay com ela. Build dela é poder e cooldown. Poder e cooldown e penetração, basicamente. Então, ai caralho. Bora pra uma gameplay com ela. Continuar a gravação. Vambora. Com muita dificuldade, conseguimos achar uma partidinha aqui. Por acaso, como faz pra criar aquele clone da Morgana? Usando a 1 e depois usando a terceira parte da 1. Aí você cria um clone. Estou emo? Eu não sou emo. Ai, 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 ai. O meu jogo ainda tá nos piques, então a gente vai ficar aqui pra sempre esperando. Ah, agora sim, bora. Eu não joguei tanto com ela para saber qual estágio é melhor com ela, eu vou fazer esse aqui para mudar esse aqui. Vou fazer contra aquele time um Bids por causa da O'Kong. Você ainda tem o espírito para encontrar? Isso é ridículo! Isso é ridículo! Ah, se você colocar um instante cast, ela não fica instante. Você tem que ligar de novo para mandar a skill. O bagulho da Morgana é você ficar sempre tentando alternar entre as suas 1 para destacar sua passiva. O dano dela é sempre igual, das 3, 1 dela. Mas a primeira é mais efetiva por conta do Fear, que é um CC mais forte do que um Slow do que um Clone que você invoca. que eu ligar no code nem é, lá para as 9 horas, sei lá. E o Fiat que você dá só aplica em Gods, não aplica em Minions. Mas o Slow aplica em Gods, em Minions também. O Slow aplica em Gods, em Minions também. O que é estranho? Bora para a Leiden, foda-se! Ah, porra! Mais uma marca para nós! Estou com 4 marcas já! Estou com bastante poder extra! O cooldownzinho está como? Ela já foi nerfada na 1 dela? Foi. A 1 dela agora é 12 segundos de cooldown, em vez de ser só 10. Ela lançou com 10 segundos de cooldown. Era muito, muito pouco tempo de cooldown para uma skill de mago. Mas deu para sentir o nerf, hein? Porque meu irmão, 2 segundos a mais a cada cast é muita coisa. Estou shampoo para barba? Eu passo shampoo normal mesmo. Eu queria comprar um shampoo para barba, só que o último que eu comprei era meio durento. Aí eu não gostei, não. De vez em quando eu passo bálsamo na barba. Depois eu vou comprar um shampoo bom para barba. O bom é que eu não deixo minha barba muito grande. Não gosto, dá nervoso. Pode ser grande, sabe? Ahem. Dúdios e reis? Bem, há uma nova quinta que vem para jogar. Vamos lá? Na minha caminho. Ataca! Fica aqui. Meu filho não pegou neles. Aí! F foi de mal e vinteira. Nossa! Foi muito medo de derrotar esses mil. Fiquei para trás da... ...da no ar por causa disso. Pegar a runa da doze é muito difícil. Só se alguém estiver indo em cima de você. Porque de longe, você ter essa poké é muito difícil. É muito fácil os caras esquivarem. E o ideal da Morgana é você espalhar mais kills em um cara antes de você lutar nele para aumentar o tamanho da sua ult. Ela tem a Ares, esse corno. Como é que o cara fez a Ares, esse cara? Ah velho, que ódio. Se o cara tivesse de Beezer, ele morreria. Sai menina do caralho! Sai menina do cabelo! A sala é melhor para ocupar meu cabelo. Se eu passar sabonete no meu cabelo, meu cabelo vira uma... sei lá. Vira uma areia, quase. Muito metrosexual? Ué Eu quero deixar a minha barba limpa Eu sou metro agora? Melhor que ter essas barbas fedendo a merda Que muita gente tem Tem um estudo que fala Que as barbas tem não sei quantos por cento De negócio de cocô De resíduo de cocô A barba dos outros, porque a minha não tem cocô não Pra tomar no cu A minha eu limpo direitinho Porra de resíduo de fezes Eu hein Nuh-uh Ah, só rolou o futebol de agora Que porra é essa? Ihuu Se o próximo patch vai mudar muito meta Vai ter... Mercury vai ficar forte A alta do ar vai ficar forte Então talvez outros gods virem ban E não os que são atualmente, sabe? Põe a minha 3 Depois de põe a minha... Põe a minha 1 Porque minha 3 ela... O cooldown não reduz Igual a 2 Só que a minha 2 eu quase nunca vou usar Pra dar dano, velho Será que vem termina minha químio E meu cabelo vai crescer bonito Então aí sim, mano Parabéns pra tu Brabo demais Vai dar uma jogada de Mercury? O Mercury vai ficar forte pra caralho No próximo patch Tenho certeza, mano O bicho vai ficar graúdo No próximo patch Mano, na real Acho que todos os gods Vão ficar melhor O próximo patch Menos os gods de early game Nossa, foi... Bateram um cartão ali No... 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 No Muzankabe Você vê que o Muzankabe Geralmente sempre é gancado pra caralho, né? O que ele vai estar aí? Essa 1, velho Que não tava com o cooldown baixo Sei lá... Mano Esse nerf pegou Pegou mesmo, velho Mas foi um nerf merecido Na moral Porque o nerf... Ah, porra Teamfight louca, velho Teamfight psicopata Rolou aqui agora Vamos dar mais uma vida da Beck Fechar a Cronos Pendant de primeiro Brabíssimo demais Sai, mina do caralho Que bicho chato Que ficou grudado em mim Agora você pegou a skin do Kuzemo Cafetão Finalmente na dú do crime Na dú do crime Ele não cera o danza Aí sim Pô O Kuzemo O Kuzemo Agiu até Muito brabo, velho I will annihilate you utterly Mind, body, and soul No problem No problem No need for a spell É uma galera Pra esquerda Fazer meu Red Buff Red Buff Mano, a Musen Carbio Contra a Danza Não deve ser legal de jogar, né? Não é uma Musen Carbio Contra não Vendo precisando os goles Não deve ser legal de jogar O boneco é uma merda Ah, é Pra caralho Eu só acho O late game dela Não tão roubado Igual outros magos Porque o resto O erro do game dela É muito forte O bid game dela também Não é chato Pra caralho O inimigo foi de base Porque tem 5 pessoas ali Ele vai fazer o Fire Mas bora A Morgana é muito boa contra o Rei Arthur Por causa que o Arthur Tem tipo 3 esquilos de mobilidade A 3 dela Duas vezes E a 2 dele Na instância Amarela Laranja Sei lá Aí a minha 3 Vai provocar o dano extra Sempre nele E é muito bom Mas na Aegis Vou nessa Boa live, mano Olha o Deus Deu cair Tamo junto Obrigado Pra comparecer aí Se quiser ver minha live mais tarde Tamo aí Tem que usar a minha onda Do meu decoy Pra destacar isso daqui Ela é da hora, né A Morgana Tipo, ela ficou muito bem desenhada Vamos tapar nessa torre aqui Geralt tá lá na direita já Ela tá aqui Ela realmente achou que ela consegue não ver a 1 contra uma Morgana Olha o dano que eu dei nele, filho Ele nem encostou em mim, na moral Só a névoa dele encostou em mim Cadê o Al-Kwang? A CIDADE NO BRASIL O Self-Pill que a Morgana faz, ele é tão forte, se não for mais forte do que o do Vulcan. Ela, tipo, enfrentar ela, você sendo um God Melee é insuportável, velho. Eu joguei esses discos, credo, mano, não deu vontade de jogar nunca mais uma Smash na minha vida. É muito idiota. Essa 1 dela, a primeira que dá um Fear, é muito robótico. Tipo, o cara tem você, você coloca só 1 no seu pé e o cara vai pra longe por causa do Fear. É uma reflexão dos que eu tiro a casa de você, é tipo isso. Você tem a sua 2 também, né, que, tipo, tira os cara muito fácil de perto de você. No duelo, ela vai ser, tipo, quando eu liberar a ranked pra ela, vai ser tão... O que é isso, velho? Minha do Michael Jackson? O cara me saia ao contrário, velho. No duelo, acho que ela vai ser tão chata quanto o Vulcan. Um pouco menos, talvez, porque ela não tem escape, né, mas ela tem mobilidade. Tem um Gap aqui ainda? Porra, essa? Tá, porra, cuzão. Tem um Danza ali notado. Toma no cu, velho. Esse Danza burô veio da puta que pariu, tá? É Fire deles? Acho que é Fire deles, hein. Vamos Fire, não sei se o Kukuni consegue fazer alguma coisa, vamos ver. Naraku, Naraku, vai, vai, Naraku, 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 vai, vai, Naraku, Naraku, Naraku. Pulou e deu aquela ult. Sarrou todo mundo. Matou o Danza burô ali atrás, já virou a folha, filha da puta, mata a folha. Nossa, o roubo de vida. Ah, tá sentada, nice. É Naraku, filhão. É Naraku, apenas. O que é essa bosta aqui, vai? Eu não ia fazer, vou fazer agora. Mano, não dá pra reparar aqui não, Renan, no meio da partida, porque os números são muito pequenininhos da minha 3. Eu acho que não ativa, mas, tipo, não dá pra reparar nessa parotida especificamente. O dano da Late Game não é aquele danão que um mago tem geralmente, tá ligado? Não que ela seja ruim, né, porque ela é bem forte, mas... Late Game, eu acho que, tipo, ela é um boneco que vai ficar pokeando e deixando o cara lowlife com o tempo. Não aquele cara que vai dar um all-in, tipo macila. Meu buff? Fuck. O que é isso? É, rapaz. O que é isso? Tá pra cá, eu acho. Tá, tá mesmo. Muito rápido. Ah, não suguei ele, velho. Ah, no cu. Achei que esse lugar era invisível, isso que me jibbrou. Nice. Foi muito bem na hora que o Almoza acaba faltando nele. Tá, porra, meu tio não tá puto, velho. Nice. Isso. Todo mundo morreu. Dá pra fazer essa bosta aqui, será? Queria nível 20 na moral Pra eu conseguir o Palma Inicial logo O Palma Inicial E de último item Fazer Tahut No lugar da bota Eu sempre fico em dúvida Entre fazer esse Spear aqui Ou fazer isso daqui Isso aqui na Morgana O cara expama muito as skills Nunca sei qual que eu faço Eu não peguei 20 até agora É buceta Ok O inimigo está perdendo. Ok. O Danza está sendo dois ativos na moral. Eu usei os dois também quando ele me enganou. Meus ouvidos desgraça. Out do Gab já. Tenho que usar minha 1-3 para resetar minha ult. Vou desgumar. Tá aí a Morganinha Lefei. Ela é um dos magos que eu sinto mais... Tipo que ela é clean de jogar, sabe? Ela é muito gostosa de jogar com ela. Ela não é o mais roubado do jogo late game. Só que ela é muito forte. Precisa de alguns nerfs ainda, eu acho. Então, dá like e se inscreve. Até o próximo vídeo. Falou. É nóis. Tchau.